E foi assim que tudo começou, sem tirar nem pôr. Lua cheia, céu juncado de estrelas, brisa leve e uma sinfonia de animais embalando a noite que principiava na beira da lagoa. Inesperadamente, algo rompeu a melodia. O Honório está aceso, o Honório está aceso, gritou a coruja ao perceber um forte clarão que ofuscava sua visão. Sapo não se acende, zombaram os insetos. Ele está pegando fogo, comentou o tatu fazendo um tremendo alvoroço. Apaguem o fogo, apaguem o fogo, gritava o Saruê pulando de um lado para o outro. Em meio àquele rebuliço, os bichos encheram os pulmões e assopraram o sapo com toda a força que puderam. Mas ele continuava aceso. Os bichos se reuniram para tentar descobrir o que poderia ser capaz de acender um sapo. De onde vinha aquela luz tão intensa? Para tentar ajudar o amigo, molharam o Honório. Ele ficou encharcado, mas continuava aceso. Espremeram o Honório. Ele ficou amassado, mas continuava aceso. Esticaram o Honório. Ele ficou comprido, mas continuava aceso. Torceram o Honório. Ele ficou enroladinho, mas continuava aceso. E de tanto soprar, molhar, espremer, esticar, torcer, sacudir. O sapo começou a inflar, inflar, inflar e soltou um arrotão. De dentro do Honório saíram muitos vagalumes gosmentos. Que nojo! Estamos melecados! E agora? O Honório apagou ou não apagou? Oh, não! Ele continuava aceso. Intrigados, decidiram seguir o sapo para desvendar o mistério. Embaixo de uma árvore frondosa estava Honório. Lentamente os animais foram se aproximando. E de repente, silêncio se fez. Surpresos, observaram o amigo com olhos iluminados. Honório estava lendo. Lendo muitas histórias. E foi assim que Honório iluminou todos que estavam à sua volta naquela noite. Palma para a historinha. Palma para a historinha. Que ela é uma gracinha. Vejam que lindo! A escritora dedica este livro para aqueles que transformam livros em luz. Assim como você e eu e todos os amiguinhos que adoram ler. Hora do beijinho! O beijinho especial de hoje vai para a Valentina. Que mora em Sorocaba, em São Paulo. E ela me mandou um vídeo contando a nossa historinha. Beijinho! Essa foi a leitura do livro Honório. Escrito por Jussara Persson e Soraya Uno. Com ilustrações de Marcel Bartodo, da editora Aletria. E agora é a sua hora de participar. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Participe pelas redes sociais. Ou por e-mail. Até a próxima historinha. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho